Abre o número regimental do vereador, na forma constitucional do eu vou aberta a 26ª sessão ordinária do ano 2016. Prosseguindo, solicito ao servidor que proceda à leitura do texto bíblico. Em meio ao absurdo da vida, a bondade e a misericórdia se opõem ao suborno e à injustiça. O autor, porém, crê e espera no triunfo da justiça sobre a corrupção. Essas são palavras do Senhor. Prosseguindo, coloca a ato da vigésima ficha reunião ordinária em discussão. Seguindo, coloca a mesma invocação. O vereador contra dar permanência conquistando, caso contrário, a levante. Aprovado por todos os vereadores. Em ato contínuo, solicito ao servidor que proceda à leitura do expediente. Oficio 284 de 2016, o qual envia leis em anexos, sancionadas e publicadas em 17 de agosto de 2016. Atenciosamente, senhor Miguel Confonca, Prefeito Municipal. Oficio mensal de número 34 de 2016, o qual envia para concessão e votação, projeto de lei. Atenciosamente, senhor Miguel Confonca, Prefeito Municipal. Medido de providência 81, o qual solicita que será feito em calçadas e feitas fábricas de calçado na localidade de Rio dos Sinos, na propriedade do senhor Sibirinho Amaral, ou cobrar que o próprio proprietário faça. Também, dois abrigos do outro, sendo um de uma frente do ateliê do senhor Sérgio e outra entre a farmácia gaúcha e o ateliê. Tal solicitação se está necessária em vista em dias de chuva, os trabalhadores ficam desprotegidos. Salento ainda que a calçada encontra-se em desligo e combate dificultando a passagem dos trabalhadores, tendo que os mesmos transitarem em meio aos veículos, podendo assim causar acidência. Contra o sim friso que a demanda de serviço irá albertar cerca de 80 a 100 funcionários nos próximos meses. Vereador Cabelo Santos da Silva, do PNDT. Pedido de providências número 082, de 2016, qual solicita a construção de um quebra mal em frente à loja Tentros Móveis e um antigo mercado do senhor Flávio Mouro. Tal solicitação se está necessária em vista a quantidade de pessoas e veículos que por ali passam, principalmente no horário de saída das párrafas, pois os mesmos coincidem. Salento o registro de acidentes já ocorrentes no local. Vereador Cabelo Santos da Silva, do PNDT. Pedido de providências número 083, de 2016, qual solicita a troca de luminários em frente à residência da Senhora Laínsia Ferreira, na rua João José de Oliveira, Canto dos Varistas. Tal solicitação se está necessária em vista que a lã do rincão vai ser queimada necessitando de troca. Salientamos que é o único posto de luminária próxima à residência e arredores. Vereador Cláudio Luiz Sanda, do PNDT. Pedido de providências 084, de 2016, qual solicita patrulhamento e ensaibramento na estrada José Carvalho do Ramos, na localidade de Rimos Filhos. Qual solicitação se está necessária em vista que a estrada em conta se esburacada e prejudicando assim a traficabilidade da mesa. Vereador Romário Louros, do Partido Progressista. Requerimento 010, de 2016, qual solicita informações sobre a obra de cobertura da casa poloesportiva da escola do cintal Pedro José de Boca, na localidade de Cará Central. De autoria, dos vereadores Cláudio Luiz Sanda, do PNDT, Eduardo Lávio da Silva, do PNDT, Fabiano Santos da Silva, do PNDT, Luiz Presente, do PNDT, Nestor Machado Santos, do PNDT e Edilson Traga, da Silva, do PNDT. Projeto de lei 068, de 2016, o qual altera dispositivos da Lei Municipal nº 613, de 2004, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Assistência Social e da Outras Providências. Justificativa, justifica-se o requerido projeto do lei da indivície que, quando foi sancionada a Lei nº 613, de 2004, a Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Turismo eram unificadas e, até nos dias atuais, consta como gestor das ervas repassadas ao fundo de assistência social à Secretaria de Saúde. Sendo que as secretarias foram deslembradas há algum tempo e, para gerir o fundo, estão sendo exigidas pelas instituições bancárias que seja atualizada a legislação municipal e, quem passa a gerir e coordenar o fundo municipal de assistência social seja o seu secretário de assistência social, sob pena de não podermos fazer o gerenciamento das contas enquanto não atualizar a legislação municipal. Diante do exposto, solicitamos que seja apreciado o requerido projeto de lei para que possamos regularizar a situação acima colocada e darmos continuidade com os projetos sociais envolvidos junto às comunidades. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2016, Silvio Ivofococa, Prefeito Municipal. Indicação de projeto de lei 002, a Imenta, o qual autoriza o Poder Executivo a criar incentivo para bons pagadores no município de Cará e para outras providências. Justificativa, a presente propositura tem como objeto incentivar mais ou com contribuinte a se manter em dia com suas obrigações tributárias. Não sendo este inadimplente, até o final do segundo semestre de cada ano o município será beneficiado com descontos que poderão ser gradativos a cada ano que passa, ou seja, sendo este um bom pagador, cada ano a porcentagem de desconto aumentará a critério do Poder Executivo. A iniciativa é premiar o bom pagador, que hoje, em uma cultura acostumada à inadimplência, tornou-se a exceção a ré, que fará com que o próprio município se beneficie, ganhando na redução de despesas, dentro de suas arrecadações e nas emissões de cobranças aos inadimplentes. Essa iniciativa visa também trazer bons resultados, pois diante do grande número de maus pagadores, um incentivo vem para tentar minimizar os prejuízos aos cofres públicos do município. Sendo assim, apelo aos ilustres pares à imediata aprovação deste projeto, com medida de interjustiça. Leonardo Jorge Monsalti, ano de agosto de 2016, vereador Cláudio Linsano do PMDB. Era isso, Sr. Presidente. Concebido o conselho de 10 minutos para cada vereador, conforme a ordem de inscrição, para discussão sobre os PT. Vereadora Gilson, vereador Routardes, com a palavra, vereador Routardes, PT. Saudar a minha diretora, saudar os demais colegas e vereadores, que todos estão presentes nessa noite. Vou ser bem rápido aqui, vou fazer uma breve exposição sobre o projeto 68, que é a alteração de dispositivos da lei 613 de 2004. Na verdade, é sobre o Fundo Municipal de Ciência Social, que recepciona recursos. E a principal alteração seria na questão do gerenciamento. O gestor do Fundo Municipal de Ciência Social passará a ser o secretário municipal de desenvolvimento social, que antes era o secretário de saúde, que gerenciava esse fundo. E nesse gerenciamento seria ali preparar e apresentar no Conselho Municipal demonstração da receita e despesa, emitir e assinar notas de empenho, firmar convênios e contratos. Isso era tudo feito pelo, no caso, seria o secretário de saúde, pelo Tuvique, e agora passa a ser pelo secretário de desenvolvimento social. Então, é essa alteração que está tendo nesse dispositivo da lei aqui. Obrigado. 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 Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Amara. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Dostoro. E eu também Impenso. Nada mais apostar no expediente, de imediato se expõe a reunião por 5 minutos para a formação da ordem do guia. Nada mais apostar no expediente, de imediato se expõe a reunião por 5 minutos para a formação da ordem do guia. Nada mais apostar no expediente, de imediato se expõe a reunião por 5 minutos para a formação da ordem do guia. Com a palavra o vereador do trato, o PT. Novamente, saudade aqui à mesa do doutor, saudade de meus colegas, a todos que estão presentes ali, sejam bem-vindos. E aos nossos servidores aqui na Câmara, e aos outros. Antes do vereador presente, a gente estava só se referindo à questão da emenda, do título, no caso da indicação de projeto. Mas o projeto é bem interessante, não vou entrar no médico, porque o vereador vai explicar depois, mas é bem interessante. Estou aqui a especificação na emenda, só de que a gente achou que deveria direcionar para a questão dos tributos municipais. na parte dos tributos municipais também. Achei bem vindo, sim. E nós queríamos hoje também falar com relação à questão do trabalho da Secretaria de Obras. que eu quero aproveitar que está aqui o Secretário de Obras, o Sr. Djal, e parabenizar o trabalho que foi feito. Porque na região, a Vibra está sendo feita na minha pavileira lá. Trabalho bem interessante. No Morragudo também, né? E, de uma forma geral, a gente está vendo uma boa repercussão do trabalho, do secretário que vem desenvolvendo aí. Parabenizar, quem sabe que não é fácil. E até o clima colaborou um tempo agora, deu uma pequena colaborada, né? Mas a gente sabe que, por mais que a gente esteja fazendo o melhor, o melhor, se o clima não colaborar, não contribuir, e não depende de nós, a minha coisa não funciona. E a crítica vem, infelizmente, é assim. Mas está dando certo e a gente queria parabenizar pelo trabalho que se eu venho desenvolvendo aí. Outra questão que a gente vai, até o governador Maio me entrou, e eu até pedi, a gente pediu para a Therese que seria possível nós fazermos um voto de pesar. É um grande ídolo sertanejo, podemos dizer assim, aqui do Estado, que é o Caboclo do município, que faleceu, mas foi sábado, não é? A sexta-feira, aos 71 anos. Então, eu, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei triste, realmente, porque foi uma pessoa que, na época, naquele período que eu gravei meu primeiro CDzinho, um CDzinho bem simples, um estúdiozinho, ele pegou, eu dei de presente para ele numa festa aqui no Salmoço do Histórico, e ele levou para a Rádio Alegria, e ele tocou durante dois anos de manhã, no programa da manhã, que ele apresentava. Então, assim, e ele sempre elogiava, e dizia, ah, não riquei no Unidade de Carará, um abraço a todos os carinhenses, ele estava sempre lembrando o município de Carará. Então, valorizou a nossa cultura, valorizava não só aqui, mas em várias regiões, inclusive, estava em diversas festas municipais, rivalistas, que via muito ali, Santo Antônio, Carará, e muitas outras regiões. Ele morava em Araricá, tinha um sítio de Araricá, e era uma pessoa muito dentista, uma pessoa querida mesmo, quem conheceu ele pessoalmente, era uma pessoa muito legal. Cantei uma vez uma música, inclusive, eu coloquei no Facebook uma homenagem para ele, com a música que acabou com a Tereza, uma vez nós cantamos juntos numa festa de cana aqui. A gente contatou e a gente disse assim, eu riquei, eu estou indo para o Carará, na festa de cana eu vou estar para o Carará, e eu quero cantar a música que acabou com a Tereza contigo. e eles falaram, então vamos cantar sim. E eu nem sabia, eu consegui um CDzinho para a música que acabou com a Tereza, tirei a música e tocando e cantamos a música. E eu muito feliz, porque imagina, uma grande personalidade, um grande mito certamente, um valorizador da música certamente, da cultura certamente. Então, se for possível, a gente, com certeza, todos colaboraram, se tiverem de acordo, a gente fazer um voto de secretário. Obrigado. O governador Luiz, para falar, é o governador Luiz Pereira Beleza. a gente tem que agradecer a música. Estou a parte da diretora, dos colegas vereadores, das funcionárias da casa, vão deixar o nosso secretário Marcos, o nosso Marcos Lanzo, o outro eu não conheço, o seu nome. Cláudio. Então, estejam bem-vindos aí nessa nossa expressão. ontem a gente também teve uma festa do Maraguto era muito política, mas isso é normal mas a cidade do Maraguto pelo tempo que foi ontem foi uma festa muito grande eu surpreendi sempre aquelas festas a gente tinha lá ontem na festa do Maraguto o terceiro visitativo é o nosso presidente era o terceiro parabéns, porque vocês colocaram muita gente aqui que está cuidados falando em festa também quero fazer um convite a todos os vereadores só da casa também domingo haverá segunda Marisa Rodoteiros, lá na nossa casa das lágrimas então se vocês tiverem comprometido naquela cidade, lá na nossa casa das lágrimas também domingo é lá para entrar soube também falando em estradas normalmente começou a fazer um patrofamento dela mas não está tão ruim mas quem sabe a festa tem a dar uma pitadinha e a gente fica bem melhor não está ruim mas tem uma festa e a gente veio a falar bastante gente de história porque nós temos dois festeiros como é de Santo Antônio e outro de Osório provavelmente esse pessoal traz muita gente de municípios era isso o que eu viado o vereador do José o vereador Eduardo o vereador o vereador o vereador Omar com a palavra o vereador Omar com o que você fez é só dar a mesa colegas do vereador sessões da casa pessoas que nos dão a honra a presença aqui esta noite eu não pude participar mas com a par do projeto que está apresentando esta casa a gente teve uma reunião antes da sessão e se tiver a norma legal eu só queria dizer a todos os motoristas que pode talvez sim com certeza passar condutor de ambulância eu sou completamente favorável para este projeto assim que chegar esta casa estando dentro da legalidade necessária é que eu não pude chegar ali antes que eu tenho no hospital puxava na círcula então eu sei que chegou mais ou menos esse horário eu não pude participar ali mas eu estava mais ou menos na página que este projeto está para vir não sei se vai ser na próxima sessão depois mas se tiver dentro da legalidade dele como é normal eu sou completamente favorável a todos os motoristas que vão passar condutor de ambulância eu sou completamente favorável a este quanto a fé do Omar Amundo nada mais justo para benizar a comunidade a comissão bem no lado da propriedade o nosso presidente ativo como vocês chamam e o templo assim como Deus quer ser mas uma festa muito muito bem servida por bastante gente uma carne maravilhosa parabéns não sei se a sua equipe dele com certeza não mas muito boa carne muito bem servida e bastante gente pelo tempo estava então a comunidade está de parabéns muitos políticos tem né para mim é normal de brincadeira antes de chegar esses três dados tinha lá acho que era só da metade do pessoal mas não era até o resto tinha mas é só o normal tinha mais pouco do que o normal então mais uma vez parabéns o pedido de providência que fiz eu decidi encontrar com o nosso secretário aqui mas sempre gosta de dizer o que é bom fazer está no papel mas ali também não tem indício sobre a travessa cardoso da interrupção da fonte ali a fase que abre buraco porque a estrada lá é coisa de afavor não tanto da longuinha mas não é do chato lá desde o reje até onde começa a subidinha é muito porque só passa com a mão grande não pesado não passa o tempo que anda passando na barragem então fiz esse pedido para que coloque só algum ponto não é nada toda não é muita coisa mas o pouco que tem é bastante um pouco espaço que tem então espero ser atendido até falei com o secretário ali com certeza você atende e sobre os votos pesados o cabocundum em si eu acho que o fundo primeiro a saber porque deu certo uma pessoa que é bem minha amiga no que ligou raro na rara alegria lá o cara pegou e disse que não queria dar a notícia naquele momento mas que isso diferente já acontecia e aí só tudo umas duas de pouco da tarde aí em seguida me ligou e que nem o vereador que já colocou uma pessoa que sempre está na escuridária que era quebrado no destino cercando no destino baixagrande pertence para o santo antor mas também está presente aqui no cará santo antônio e eu tenho certeza que não é só recebeu o diretor que vai receber o santo antor pode ter certeza ele não está melhor dele então só tem um pedido de ateus coloca no bom lugar aqui e também não poderia deixar de botar na presença mais uma vez não queimei a minha língua com o nosso secretário de obras eu disse aqui que eu ia dizer antes de ele começar o trabalho tenho certeza que não vou queimar a minha língua em falar bem no chão e graças a Deus fui correto na minha colocação até hoje não tem que reclamar com o pouco e a dificuldade que tem pode quanto está fazendo não é só acessar com ninguém imagina se ele tem condições que dinheiro você sabe que não tem máquina tem 4 ou 3 febrados não tem dinheiro de tomar um pneu se ele tira do dedo eu não sei então esse lugar ele tem e o trabalho ele está fazendo não é primeiro casado mas não tem condições então o mínimo que tem está fazendo o máximo do picote então parabéns o secretário obrigado obrigado uma palavra do Fabiano que fez o depê queria saudar o diretor os meus colegas o pessoal muito acessório e essa porta aí que nos assiste primeiramente parabenizar a comunidade do Morracudo o nosso presidente que é o terceiro lá pela bela festa que estava lá ontem bom almoço bastante gente apesar do tempo que de manhã não ajudou muito mas ele está melhorou falar dos meus pedidos de providências que eu fiz aqui que eu já venho fazendo há um bom tempo que é a calçada na frente das fábricas lá pelo menos não sai para botar que está cruel já abriu a outra fábrica lá com cerca de 80 funcionários a mais onde era o Sérgio o Ramon alugou tudo o Sérgio passou o quadro o quadril de trás lá e aí tem está difícil ali e o aberto de um ônibus em cada lado ali para o pessoal se abrigar de um desquilho para pegar o ônibus onde a sexta-feira estive lá tem um churrasquinho na frente passei lá conversar com os amigos que estavam lá e estava chovendo a gente vê a necessidade que tem das paradas de ônibus da calçada espero que seja atendido enquanto não for atendido eu gostaria que toda semana fosse feito o pedido de providência porque o vice-prefeito esteve lá a gente conversou com os empresários lá e eles comprometeu em fazer ou falar com o proprietário da terra lá para fazer e até agora a gente não teve isso nesse pedido pode falar não sei se é equívoco meu mas acho que não eu passo ali todo dia do lado da fábrica acredito que não tenha mas só no trânsito que tem a fábrica então uma pergunta assim que eu faço depois que me responde questão responsável a espalhar se sabe na frente do pátio eles aceitam botar no portão na cima porque logo abaixo tem os dois lados um monte de saiba que tem esfoliado por cima e não é a obrigação da prefeitura de fazer passeio para ninguém sabe disso então o saiba foi colocado na esquerda pode ver tem toda a parte tem os montinhos de saiba lá e tem pipola por cima ninguém espalhou e a direita da gente entra a saiba e qualquer que me responda se eles estão funcionando em espalha o saiba se for colocado então o senhor também me responde porque que até a lancheia do Jorge foi feito com saiba e lá depois da creche também foi feito com a máquina da prefeitura e ali na frente das fábricas não pode ter sido feito tem isso aí também até ali a prefeitura botou saiba a máquina espalhou espalhou espalhado e aí pularam a frente das fábricas e foram lá fazer na frente da creche passaram um pouquinho da frente da creche e deixaram a frente da fábrica sem fazer e aí eu gostaria que a casa aqui enquanto não fosse feito pelo menos a calçada lá mantesse o projeto mantesse a pedido de providência e sobre o quebra-mola na frente da fábrica seria muito interessante também gostaria de contar com o apoio de todos os colegas aqui que a gente vendo lá na hora da saída das fábricas o movimento que é do ar e o pessoal não respeita eles não respeitam só quem está lá na hora para ver o jeito que o pessoal passa lá o jeito que o pessoal anda lá e gostaria de fazer aproveitar que o secretário está aí e fazer a casa fazer dois pedidinhos que é um bueiro na frente do seu criado que foi arrumado com muito boa estrada ali deu uma chuva a água já abriu três, quatro valentas cortando a estrada de um lado da outra ali é obrigado a fazer um bueiro e lá na frente do seu sissipaxê fazer um outro bueiro e dar uma levante na estrada que não tem qualquer chuvinha que dá não tem como andar mais é buraco buraco e outra questão que a gente que eu venho me preocupando muito com essas visitas que a gente está fazendo até acho que os outros colegas também podem confirmar isso é sobre o mosquito borrachudo está cruel tem localidades aí que não dá para aguentar até acho que foi semana passada nosso presidente mostrou o jeito que estava as pernas dele ele fazendo um trabalho lá na comunidade que isso aí se a gente não tomar uma providência a administração não tomar uma providência vai ser olha vai ser um assunto sério que vem há meses já que não vem colocando o BPI só para contribuir um pouquinho nessa tua colocação o BPI na verdade chega um período no inverno ali que não tem tanto proliferação desenvolvimento de um sítio no caso assim chega essa época começa essa tarde de novo verão a água corrente forma os limos nas pedras e é onde ele se desenvolve naquele limo até um tanque perto de casa se tiver limo ele está desenvolvendo ali embaixo então é hora a secretaria conseguir o produto e aplicar agora é hora não é que passou esse período de inverno normalmente não se aplica se aplica no verão passa o inverno agora ele começa de novo faz três aplicações cada 15 dias depois mais no final do ano faz de novo e assim vai indo mas é mais primavera e verão final do inverno início da primavera e depois verão está no período eu acho que não tem essa necessidade de aplicar o período todo de inverno até para defender um pouco e saber que a secretaria esse ano trabalhou bem na questão do BD distribuiu teve produto sobre o ano não sei como é que está agora se tem de estoque mas agora está começando a época mesmo de aplicar obrigado concordo com o senhor vereador mas aí no inverno não se aplica a população só porque está complicado tem localidade aí que não tem como tu parar inclusive Mouragudo lá Linha Vada e Pinheira não tem como tu parar onde tu parar se tu parar tu é todo complicado de mosqueta aí não sei o que a administração pretende fazer se vai colocar imediatamente não vai deixar do jeito que está a situação do BD a gente que mora mais para cima lá inclusive o presidente o vereador Claudio pode até confirmar que a situação está crítica o pessoal está em bagunça muito sobre o mosquito obrigado quero isso vereador professor eu passo os trabalhos ao que os governadores vão me manifestar no seu dia com a palavra o vereador Claudio ministrando que eu tenho o MDB quero saudar meus diretor os colegas vereadores as pessoas que nos assistem e falava a indicação do projeto que eu fiz aí é bem é o motivo de a gente transformar tudo que é bom para o município lei eu projeto esses rapazes motoristas ambulantes é outra coisa importante se tiver condições de vir para essa casa para tirar a lei para as coisas funcionar sério ficaria entra um gestor sai outro não gosta da maneira de não trabalhar se larga quem manda quem trabalha quem perde o povo é o importante é tudo que a gente puder transformar em lei eu nesse resto do mandato meu como presidente o que eu das coisas se transformar em direito eu quero ser parceiro e pedir ajuda a gente tem que ter as coisas qualificadas para funcionar gente preparada para trabalhar gente que aproveita o estudo o que gasta para se formar para ter e daqui a pouco termina tudo volta tudo ao zero então as coisas funcionando certo vai dar certo a festa de ontem a gente sofre faz tempo eu já já faço parte da comunidade a gente já trabalha a gente estava esperando 800 alunos acho que não chegou de repente faltou alunos para quem é essas pessoas que trabalham até dá mas mesmo assim eu ajoelhei na igreja na igreja da missa eu disse a gente tem que ter porque quem manda é um sol mesmo olha que tempo olha eu nunca eu me disse eu ainda disse brincando para animar os outros parceiros nossos lá eu disse olha cara da agosto para uma chuvinha assim parei sexta sábado e domingo de manhã depois depois deu uma estreadia de viogo de merção de novo mas deu certo conseguimos bastante o prêmio para o leilhão até que se alugou mas se tivesse um intervalo a mais nem terminado com as bandas até aí apertou um pouquinho mais até que foi vendido o leitão lá o gado barato até saiu saiu conta normal no caso o preço e do mosquito cara passando da festa o mosquito foi aonde eu não lembra bem o que a gente vai pegando a gente vê as coisas que tem que ajeitar de fazer um jeito das coisas resolver de uma maneira melhor barato eu estava fazendo uma manguerina porque eu ganhei os bichinhos ganhei uns quatro de terneiro não nada sabe assim eu tive que ir embora botar calça e casar e já mantei nas mãos do carro é porque a grande humildade é outra coisa que eu tinha vontade de falar até comentar a gente tinha que haver um jeito para vocês quem tem mais estudo de repente o vereador ricardo que já vive nessa função de agrônomo de ter um jeito de fazer um tratamento que terminasse isso aí não é possível porque esse IPTI é uma coisa cara para o município e aí as pessoas um bota hoje eu vou botar amanhã então ali já volta o assunto do lado do que é a lei do que é preparada as coisas tem que ter gente eu acho que a prefeitura teria que pegar os agentes de saúde assim a pessoa que trabalha se vem ali e pegar o carro a moto e eles comprometendo de botar eles porque aí vai ter certeza que vai ter botado tem gente que eu sei que tem que tem o IPTI em casa guardado no moto só para falar para ajudar assim em algum período isso vem bem no início do município e foi feito um trabalho pela EMATER inclusive na época foi até feito raspagem nas pedras para tirar aquilo das pedras porque ali se criava muito o borrachoro depois teve um período até que quando o Luiz foi a secretária da agricultura o sindicato da EMATER foi feita uma parceria de fazer poços para a colocação naquele vinhoto dos alambiques dentro de poços de 13 metros de profundidade para não ir para o arroio tudo que caia dentro daqueles poços e deixar as margens preservar deixar vir a mata nas margens dos arroios foi feito um trabalho no Morra Aguda e naquele período caiu muito não é só o BTI tem todo esse trabalho que ele se fez deixar a mata se garra não largar dejeto no arroio então é muito difícil é um trabalho bem longo mas é por aí acho que tem que se pensar mesmo continuar obrigado é a gente tem que pensar e tem que estudar de uma maneira melhor porque eu sei lá a gente fica desanimado porque é que as pessoas também a gente cria vai fazer um bichinho de estimação vai dar que o bicho morre mesmo é que o povo também é isso que eu quero explicar só que a gente defende uma palavra maldita tu bota tudo a perder eu to meio falando as pessoas tem que desconscientizar tem que saber o que estão fazendo porque se tem necessidade de deixar eu acho que tem que ter uma pessoa preparada que saiba falar da pessoa explicar a situação pra eles vem a minha história a transparência a pessoa tem que estar consciente que vai acontecer se ela não quiser aquilo vai dar se tem que prejudicar e não tem como a prefeitura também pagar tudo que nem eu falei se é um projeto que eu falei que eu vou incentivar o bom pagador claro que a gente fala de mim mesmo de qualquer pessoa mas tudo é assim tu tem que doar pra tu ganhar também porque tu não é só dando só dando isso não tem tem que ter aí eu vou citar o senhor o homicério tem mais homicério paga as contas dele em dia dava lá paga 200 reais aí 200 reais ali eu sem pergunto eu lavo eu fico 107 meses empagado aí eu vou lá parceiro em 10 com desconto então esse desconto esse atraso o atrasado tá de pagar uma multa aquela multa serve de incentivo pra aquele que dá desconto pra aquele que paga uma vista pra tu ver se a coisa não volta a funcionar é só a pessoa sentindo bom uma coisa melhorada aí vai funcionar tudo aí eu vou começar a ver que as coisas tem que ser desse jeito e o capocão o capocão de cima você pode ser assim ó eu falar aqui o homicério com a pessoa que ficou sabendo essa banda que tocou no mohacu domingo meus filhos de galpão eram os filhos de galpão ou o capocão aí eu doei a promessa ali pro São Rock né pra animar mais se eu contrataria ele ele não poderia vir que é ruim você vê né que que é as coisas a semana passada toda vinda amanhã ele homenajava o nome aqui ó ele tomava assim que tem lá aí toda vinda cumprimentando a gente mandando abraço e coisa cara uma pessoa simples e ajudava muito caralho essa propaganda de avisar e o Jorge vai muito nem ser irmão os dois né cara mas vai os bons vai os ruins que a irmã é um só muito obrigado prepara o seu trabalho do deputado do deputado com sete cinco minutos para cinco minutos para as comunicações dos líderes embarcadas vereador esteve vereador Lamar vereador José não está destinado as comunicações da presidência de esteve nada mais do que o estado no nome de Deus em céu presente em mim deputado em o deputado de estar em 1 1 1 1